Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Chegou o dia de mostrar as fotos dessa coleção linda da Colorama, que é o Universo Paralelo, e foi lançado no final do ano passado. São oito esmaltes, alguns esmaltes cremosos e outros esmaltes com efeitos, que eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se for a sua primeira vez, e vem me acompanhar no Instagram e TikTok, que eu tô lá todos os dias. Essa coleção é vegana e sex-free, conta com cinco esmaltes cremosos. Esse aí é o roxo metaverso, ele é um tom de azul escuro, um pouco roxo, dependendo da iluminação vai mudar um pouquinho, pouca coisa. Mas é um tom bem escuro, bem mais escuro, bem bonito, cobriu super bem com duas camadas. E agora um esmalte de efeito preto intergaláctico. Gente, olha que lindo, ele tem um efeito mais cintilante, eles tem um micro brilhos, micro partículas de brilhos. E quando eu fui pro evento da Colorama, que inclusive eu gravei um vlog, mostrei tudo aqui pra vocês, eu vi elas fazendo esse esmalte lá de pertinho, e essas micro partículas de brilho se chamam mica. E gente, são muito brilhosas, muito mesmo. Esse esmalte é maravilhoso, eu usei ele nos pés, inclusive fiz uma misturinha com eles, uma combinação com ele e o Prata Futurista, que eu deixei no Instagram. É lindo, não é? Ele é super, super diferente. Agora o verde invasão alienígena. Gente, que lindo que é esse tom de verde. Um tom de verde bem aberto, vibrante, combina com várias cores. Combina com todas as cores dessa coleção. Inclusive, eu acho que todas essas cores combinam entre si, pra você fazer combinadinhos, sabe? De duas ou três cores juntas, ou uma filha única. Acho que ficam todas lindas. Com todos os esmaltes, eu passei apenas duas camadas, e essa cobertura deles é perfeita, e tá sem top coat nenhum. Tá só com o brilho do próprio esmalte. Ele é muito brilhoso, gente. Muito lindo. Esse é o rosa player enigmático, e é um rosa bem vibrante também. Um rosa bem aberto. Super, super lindo. E não mancha nada, cobre super bem. Gente, é lindo. Inclusive, eu amei esse tom de rosa nas minhas unhas mais curtinhas. Branco lunar. Branco lunar. Ah, minha gente, é mais um esmalte de efeitos. São três de efeitos. Esse é o branco lunar. Ele é um tom... É como se fosse um branquinho cintilante, porém ele é diferente dos outros cintilantes que a Colorama tem. Ele tem aquelas partículas fininhas de brilho que eu comentei com vocês, que se chama mica. E, gente, é lindo. Conforme você mexe as unhas, os dedos, dependendo de como incide a iluminação aí nas suas unhas, ele muda um pouquinho pro tom mais esverdeado. Tem leves brilhinhos ali de tom mais esverdeado. Acho que fica muito, muito lindo. Dá pra usar esse aí por cima de todas as cores da coleção, que também fica super bonito, tá? O Prata Futurista é um esmalte mais metalizado. É um cintilante metalizado. É um meio a meio. Fica super bonito. Olha, duas camadas só e ele ficou assim perfeito. Inclusive, eu fiz algumas misturinhas, algumas combinações, né? Eu arte super fáceis usando esses esmaltes da Colorama em alguns vídeos de final de ano. Dá pra usar em qualquer época do ano, gente. Então, eu vou deixar nos cards aqui pra vocês conferirem, porque são ideias super fáceis de fazer e o esmalte fica super diferente na unha e vale muito a pena, porque chama muita atenção. O único detalhe é que eu recomendo vocês darem pinceladas rápidas, retas e rápidas. Evita ficar indo e voltando, indo e voltando com o pincel. Porque senão ele fica marcado. Esse é o amarelo virtual. Esse amarelo virtual, ele é um tom que é mostarda. Ele é um tom que... Cara, assim, cai entre nós e eu não gosto muito, não. Aquele famoso cor de burro quando foge. Só que ele tem um acabamento que não fica tão feio, gente. Então, ele cobriu muito bem com duas camadas. Ele tem um acabamento tipo... Ele não é jelly, mas o acabamento dele parece um pouco jelly. Então, ele fica bonito. E também dá pra combinar com as outras cores. Não precisa usar somente ele. O azul hacker é um azul claro, muito, muito fofo e lindo, super brilhante. É um azul bem cor de céu aberto, assim, bem maravilhoso, gente. Perfeito esse tom de azul, sério. Eu acho que os meus preferidos foram azul hacker, rosa player enigmático e branco lunar, preto intergaláctico. Porque não tem como, né? Tá linda essa coleção. Agora eu vou fazer uma nail art super simples aqui pra encerrar o vídeo com vocês. E eu já tô com o verde invasão alienígena e o prata futurista nas unhas. Passei eles em algumas unhas. E agora, com o boleador, você pode usar um palito também de limpo a borrada do esmalte. Eu vou fazer só algumas bolinhas ali próximo à cutícula, subindo. E conforme vai subindo pra unha, você vai diminuindo a bolinha. É só fazer menos pressão na hora de colocar o palito ou o boleador, que a bolinha sai menor. Nas unhas verdes, eu usei o prata futurista pra fazer as bolinhas. E nas unhas pratas, eu usei o verde invasão alienígena. Finalizei com o top coat de colorama também, que eu amo de paixão. E tá pronta a nail art. Super fácil e tem um pouco dessa pegada futurista, que é a cara dessa coleção. Eu gostei demais dos esmaltes. Eles são 6 free. O que significa isso? Que são livres de 6 ingredientes que podem causar alergias. Então, a maioria das pessoas pode utilizar sim. Tem algumas pessoas que são mais alérgicas a outros componentes. Daí tem que saber certinho qual componente. Pra ver se não tem no esmalte, tá? Pra você olhar certinho todos os esmaltes. Porque às vezes o esmalte é 5, 6, 7, 8, 9, free. Mas, dependendo, tem um único componente ali que não vai com a sua cara. E daí pode te causar alergia. Então, fiquem atentos. E esse foi o vídeo de hoje, gente. E aí, o que vocês acharam dessa coleção? Me conta. Me conta qual foi o seu esmalte preferido da coleção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu joinha. Se inscrever aqui, se for a sua primeira vez por aqui. E vir me seguir no Instagram e no TikTok também. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.